E aí, você já colocou o seu cupom aqui dentro dessa urna, na Sefer? Ainda não? Então corre pra cá, dá tempo de você participar da promoção LEVE CORE E GANHE PRÊMIOS. Já sabe como participa? Então vou relembrar você. Nas compras até R$ 150,00 ou mais das marcas Wanda e Sikens, você preenche este cupom aí. E sabe o que você vai concorrer a um show de prêmios? Tem dois smartphones, quatro TVs smarts e uma moto Honda zero quilômetro que vai pra sua garagem. E o sorteio vai ser dia 19 de fevereiro, então dá tempo de você participar. R$ 150,00 em compras, um cupom. Comprando mais é acumulativo sim. Conta pra todo mundo, essa notícia é maravilhosa e você pode participar em qualquer unidade da Sefer. Todos os endereços estão aqui pra você participar. Venha, participe, seu nome aqui dentro, com certeza vale muito e vale vários prêmios. A gente espera por você. LEVE CORE E GANHE PRÊMIOS. PROMOÇÃO DA SEFER.